E aí galera, canal Mostra Carro. Galera, tô aqui hoje no pátio da Brasal Veículos, no domingo aqui galera, domingo. Que aos fundos aqui fica a EPTG, né? Aquela estrada parte da Aguatinga. Tô aqui no pátio aqui da Volkswagen. Mostra pra vocês aqui os carros que tem aqui na Volkswagen. O depósito aqui é bem maior. É uma loja da Brasal maior. E a parceria com a gerente Zeny, com o canal Mostra Carro. Então, vamos fazer umas avaliações dos testes mais especiais. Galera, ela vai ceder carro pra gente. Passar dia com ele, fazer teste de consumo. Teste com pessoas normais, né? Eu sou um cara normal. Eu não sou piloto, eu não sou técnico, eu não sou especialista. Eu não sou nada. Eu sou igual a você, meu amigo, que tá me assistindo. Posso ser que alguém que entenda mais, tá assistindo também aí, mas eu nunca sei nada. Eu nunca sei tudo. Entendeu? E vai ser muito bom, porque vocês vão estar se vendo na minha pessoa lá, né? Ele tá usando o carro, né? Vou pegar uma maior que fui lá pra fazer. Ah, pô, eu tenho que andar com ela no barro. Realmente, a pick-up tem que andar, né? Não é na peste, também sei que fica com o pneu verde, já 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 que fica com asfalto e terra, mas não é aquela coisa. Não é assim que fica com a terra. Mas a gente vai testar, né? Do jeito que o carro vem. E vai ser muito massa, galera. Muito massa. Eu agradeço primeiramente a Deus. Fiz esse canal com um hobby, mas o sonho ele honra, né? E fazendo essas parcerias aí pra gente gerar mais conteúdo, né? Pra vocês assistirem. Começando aí, tentando pôr dois vídeos por dia, né? Tá difícil, mas tô me esforçando. Nossa, eu vejo vermelhinho, ó. A gente filmou aquela branca. Tem essa vermelha aqui, ó. É só falar com o meu amigo Thiago. Vendedor Thiago, tá? Meu xará também. Não sou eu, não. Fiz o teste do Nivus com ele. Carro muito bom, galera. Muito bom mesmo. Essa semana vou entrar nos SUVs. Vou testar o T-Cross. Vou testar o EcoSport. A Tracker. Vamos andar, vamos arrochar, vamos fazer curva. Vamos fazer o 0 a 160. Vamos sentar o cacete nele. Pau na máquina. Quem sabe aí, né? Fazer parceria com outras montadoras aí, né? Com a Chevrolet pra gente ficar com a Tracker, ficar com a S10. Olha aí, quem gosta de Virtus aí, ó. O Highline. Essa roda é show, hein, galera? Essa rodinha aqui é sucesso, hein? Dá uma moral pra esse carro. Vou lhe falar. O carro é top. Todo arrumadinho. Ou então um upzinho aí, ó. De entrada, calotinha. Carrinho também muito bom. Econômico. Pra cidade, não vai ter carrinho melhor. Tem esse... Prato aqui. Tem esse preto. A gente tem Cross. Tem esse Fox Extreme. Extreme. Show, hein? Não sei se tem alguns carros aqui que estão abertos. Deve estar tudo fechado. Dá mais pra ali, pra ver o que é que tem. Os carros da Volkswagen, tudo à frente mesmo. Tudo à frente igual, né? Precisa até pra... Identificar é difícil. Aí, igualzinho. Meio um desse aqui, só que o modelinho mais... Antigo. Carrinho muito bom. Três cilindros. O jetão aqui, ó. Preto. Aqui é um carro, viu? Top, top, top. Sonho com um desse GLI. Vermelho tornado. Aqui uns polos. Não tem nenhum Amarok. Vai entrar seis essa semana aqui. Vai chegar a Cegonha aqui. Vou vir ver as bichas descarregar. Vou ver se eu consigo, né? Que às vezes... Dá... Não dá certo de combinar o horário. Aí o grupo Brasal, galera. Ele vem de Ford e vem de Volkswagen. Aqui em Brasília. Grupo muito bom. Já comprei dois carros aqui pela Brasal Veículos. E como vocês podem ver, né? O Pátio tem mais carros. Não está tão cheio. Não está cheio, né? Está... Para o que ela falou, para o que a GNT falou. O Pátio não está... Do jeito que ele fica sempre, né? Antes da pandemia. A fábrica está voltando a produzir, mas... É... Tem alguns modelos ainda que... Devido à procura... Cor... Né? Não está mais difícil para chegar. A rocha. A cunha. Mas... É isso aí. Eu vi ali, galera. Uma Ranger XLT azul. Azul Belize, meu amigo. Vou lá ver ela. Já, já eu estou voltando aí, galera. Voltei, galera. Aqui, achei essa... Ranger aqui. A XLT. Azul Belize. Já está emplacada aí. Já está vendida, meu amigo. Olha aí, ó. Você pode ver que a XLT tem um detalhezinho nas rodas. As rodas não vão ser diamantadas, entendeu? Não vai ter aquele grafite que tem na Limited. Na roda da Limited. Tem uma Limited aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ela está um diamantado na roda. A Limited. Essa aqui é uma branca. Está vendida também, ó. Já está emplacada. O negócio é que vende, meu amigo. Vende rápido, viu? É linda essa cor, velho. Essa cor é muito linda. Aí, de frente aqui, não vai ter diferença nenhuma da XLT para a Limited aqui, ó. Só vai ter o DRL, né? Que na Limited não tem. Mas é a mesma. Só põe o DRL. Vai ter o rack de teto lá, ó. A Limited tem um rack de teto. A XLT, ela não vai ter. A capa do retrovisor é a mesma das duas, ó. Mesma coisa. Na lateral também. Vai ter o cromado nas maçanetas. O estribo é o mesmo. Não vai vir com a capota marítima, né? Nem a Limited vem com a capota marítima. É a galera da loja que põe. Já é uma cortesia. Ela não vem com o protetor de caçamba. Aí, o protetor está lá no Clebão. Aí, atrás aqui. Mesma coisa também, ó. Sensor de estacionamento. A outra vai ter também. Os cromados. Ali vai ser Limited. Aqui vai ser XLT. Mesma mera. Aí, nela, que ela já vem de fábrica, ó. Com protetor e caçamba. A galera falou naquele vídeo lá que eu estava fazendo. Que o cara montou. Que o Clebão montou o protetor. Ah, o protetor nem é original. Ele não vem. Isso aí é a loja que põe. Eu vou depois até ver como é que é essa política aí. Essa plaquinha azul com essa range fica top, hein? Até a placa combina. Acho que ela está fechada aqui. Vocês já estão careca de saber como é que é a range, né? Está aberta. Aqui, ó. Olha o cheiro, galera. Vocês estão sentindo o cheiro aí? Olha o cheiro da felicidade aqui, meu amigo. Vamos ver se a... XLT está aberta. E o XLS 4x4 aqui, ó. Branca. Vamos ver se está aberta aqui. A XLT. Está aberta. Tem até uma água aqui dentro. Está calor aqui em Brasília. Olha aí. Top, hein? Show. Não tem nenhuma Maroc aqui. Vai chegar umas aí. Vou fazer uns vídeos. Show, galera. Show, show, show. Essa semana eu vou ver se eu faço um comparativo da Storm. Eu vi uma Storm lá na Brasal da Taguatinga. Tem uma XLT lá também. Se não foi vendida, eu já faço um comparativo das duas. Vou colocar as duas do lado. Vou mandar lavar. Vou pedir, né? Mandar não. Mande nada lá. Vou pedir para lavar. Para... A gente vê, né? Então, galera. Essa aqui é uma parte aqui que fica no subsolo da loja. Eu estava ali, ó. Vendo os carros. Ali dá para ver as ranjas onde eu estava. A azulzinha e a Limited branca. Tem essa parte aqui no subsolo. E guarda os carros novos também, ó. Tem muito carro semi-novo aqui. Aí está ocupando o espaço. Então, a Maroquinha. Esses carros estão empoeirados assim, galera. Já imaginou ter que lavar esses carros tudo todo dia? E o lugar aqui que é fechado, né? Abafado. Aqui em Brasília tem muita poeira. Então, esse aí foi um vídeo aqui no pátio da Brasal do Cia. Eu não tinha feito nenhum vídeo aqui. Estou com abertura aqui agora para ver os carros. A galera me recebeu super bem. Estou aqui no dia do lançamento do Nivus. Aqui no domingo. A gerente abriu aqui para a galera fazer o test drive. Vender, né, galera? Tem que vender. Eles têm que vender, né? E aproveitei e estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Vou mostrar lá um pouco agora da loja. Para vocês verem como é que é. Aqui é a parte dos semi-novos. Como é domingo, está bem tranquilo aqui. Falou que pegava só os carros mais bem conservados. Tem carro aqui de 3 mil quilômetros. 6 mil quilômetros rodados. Ali também tem. Vou subir aqui para a loja do showroom dos novos. Vou adiantar o vídeo aqui para vocês. Então, chegamos aqui na parte dos veículos novos. Jetão GLI. Tiguan. Galera chegando, fechando o negócio. Pleno domingo. Nosso amigo, nosso amigo Kenji aí. E aí? Então, galera. Esse foi mais um vídeo do canal. Mostrei o pátio aqui da Brasal. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Seu comentário. Vai dando sugestões. Você que é inscrito. Gosta dos meus vídeos. Curte aí. Me chama lá para conversar. Procuro responder a todos os comentários. Às vezes eu não respondo porque o YouTube não me notifica. Mas... Fiquem à vontade aí. A gente aqui é tudo amigo. Homem que é homem. Se inscreve no canal Mostra Carro. Beleza? Galera, um abraço. E fiquem com Deus.